Algo que estava travado na sua vida, Deus hoje vai destravar. Em nome de Jesus, uma grande bênção e uma porta do céu vai se abrir na tua história. Eu quero que você deixe o teu nome aqui nas orações, porque Deus viu a tua fé. E a partir deste sábado, escuta com atenção. É uma revelação poderosa, porque Deus está destravando toda a amarração que estava na tua vida. Ei, ainda que o homem não possa fazer nada por você, Deus manda te dizer, eu quebro as cadeias. Quando Saulo e Silas estavam presos, Deus arrebentou as cadeias. Quando Pedro estava preso, o Senhor enviou o anjo para libertar Pedro. Deus está enviando um anjo poderoso para destravar tudo que estava travado na tua vida. Se você está precisando dessa libertação, se você está precisando que as portas se abrem, se você está precisando que as coisas comecem a dar certo, coloca o teu nome nas orações, porque nós vamos entrar numa corrente de oração e o Senhor vai entrar com a mão poderosa sobre a tua história. Em nome de Jesus, é só para quem acredita. Coloca o teu nome aqui e siga esse vídeo, porque você vai voltar neste vídeo e vai dar um grande testemunho da tua fé, receba.